Uma pesquisa aponta que cerca de 60 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas ou têm restrições no CPF. As informações sobre a inadimplência foram divulgadas pelo Serviço de Proteção ao Crédito e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O número representa aproximadamente 40% da população entre 18 e 95 anos. A região norte é a que tem mais pessoas inadimplentes. 45% da população está com as contas atrasadas. O endividamento cresceu 0,15% no mês de novembro em relação ao mês de outubro. Na comparação com novembro do ano passado, o aumento foi de 0,23%. Já o volume de dívidas de pessoas físicas caiu cerca de 3% em relação a novembro de 2016 e 0,14% em comparação com outubro de 2017. Ao mesmo tempo em que o número de inadimplentes cresce, o volume total de dívidas cai. Os dados são referentes a novembro e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.